Sefe, investigação criminal, inspetor Sefe, polícia, Muzino, Coreia, informa, droga, rotipo, sabo, sabo, neve, polícia, investigação criminal, prende, ne, desconfia, manda, russi, arraileur, noho pacote, ida. Pacote, droga, ne, toi, aeroporto, internacional, Nicolau Lovato, com moro, didi, iha, loron, hito, fulan, zanero, tina, ne. Pensi, coalfandega, sobo, pacote, ne, iha, loron, san, lorra, sin, hat, fulan, zanero, ne, no detecta, catac, pacote, ne, iha, droga, rotipo, sabo, sabo, liu, quilograma, tolu. Além de objeto droga, pensi, que most detenona cidadão timorida, o inicial CMB, ne, be, maximo, pacote, ne. Caso, ne, sumete, o nome, a processo, investigação, no suspeito, se detenha, ela, rode, cumpri, oracito, nulorra, sin, rua, iha, cela, detenção, ha, foin, loriba, primeiro interrogatório, iha, tribunal distrital, dili. Dia 14 de janeiro, 2004, o crime, se resumissão criminal, a moto, co, funcionário cira, alfandega, cargo, aeroporto internacional, Nicolau Lobatonian, consegue prender objeto balo, pacote balo, ne, be, que manda, li, si, estrangeiro, pacote, ne, manda, li, si, nigeria. Depois, lito horas, rua, hansené, ufisão criminal, palfanega, lori, pacote, ne, ma, iha, ufisão criminal, senal, ne, fatin. Uem, hira, lo, keti pacote, nebe, que desconfia, iha, larang, tarjetan, droga, hotipu, sabu, sabu, em ambolo, den, metampe também, u, quantidade, kilogramo, tolu, ponto, duzentos, 53 quilogramas. Agora, o processo preliminar da Juana, se identifica a Timor-Ongida, no nível inicial do CH, não é o que não é o que é o Timor-Leste. Enquanto, o autor nebe que manda a Rússia estrangeira a Rússia Nizéria, o processo será relado. Muzino Correa acrescenta caso droga nele, ação nos caso droga nebe em Indonésia, prende-se a mota-ain e retina de Rússia Noura Essência, em Sindicato Rússia Nação Nizéria. Napoleão Xavier Lamberto da Silva, Ziamen.